O dia, Cíntia! Tá bem vestida hoje, hein? Bem, eu queria te pedir uma coisa. É uma coisa que... Que coisa, Matilde. É que eu gosto muito dos animais, sabe? Eles são tão meios, tão carinhosos. O que você quer é que eu tenho uma mascote, sabe? É um bichinho que não incomoda ninguém. Eu gosto muito dela. Ela se chama Brunilda. É como se fosse da minha família. Eu criei ela lá na prisão. Não fale em prisão aqui, idiota. Mas não tem ninguém, não tem ninguém. O Chico tá na cozinha, as crianças tão no banheiro. Quero saber se eu posso trazer a Brunildinha aqui, que for sanato. Gatos e cachorros estão proibidos, vou falar. Ah, o que é isso? A Brunilda não tem nenhum gato, nenhum cachorro, não. Ah, o que é isso? Ah, está bem. Nesse caso, tudo bem. Ô, goida! Mas vai ver o que as crianças que estão fazendo? Se mais de elas te serem pro café da manhã, ou elas vão se atrasar? Positivo, Chico! Positivo, Chico! Minha Brunildinha! Eu vou ficar linda de novo. Mãe, vai ficar de cá! 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 O que é isso?